Pessoal, vamos falar sobre o caso Monarque, que o YouTube proibiu o Monarque de criar canais monetizados no YouTube. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por F. Félix, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E deixa eu aproveitar para mandar um salve para o Robert Jr., que faz aniversário hoje. Obrigado por assistir o nosso programa também. Robert, feliz aniversário para você. Pois bem, a história do Monarque está todo mundo sabendo. Eu vou dar aquela recapitulada muito básica, porque todo mundo já está sabendo da história. Em um podcast que ele fez com o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, em determinado momento eles estavam falando sobre liberdade de expressão e ele falou que era mais maluco que todo mundo, que apoiaria até a criação de um partido autoritário no Brasil. E, no final das contas, isso pegou muito mal. Como eu já expliquei aqui, de fato foi uma fala infeliz. Eu entendo o que ele quis dizer ali. Lógico que a intenção dele não foi essa. Acho sim que o pessoal está exagerando demais nessa história. claramente usaram essa fala infeliz dele para atacar ele, para calar a voz dele. Evidentemente que é isso. Existe um grupo hoje da esquerda, em conjunto com a mídia tradicional, que adora calar vozes que se destaquem na internet, justamente porque se sentem ameaçados por essas vozes. A imprensa tradicional, a mídia tradicional, durante muitos anos, teve um monopólio da informação na internet, ou o oligopólio, eram várias empresas, mas um grupo pequeno de empresas. Então eles conseguiam impor à vontade de forma muito direta, de forma muito simples, e eles perderam isso, perderam esse negócio, justamente porque na internet se discute isso de forma, se discutem assuntos de formas plurais, vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, o que é uma coisa muito melhor do que você ter uma ordem moral única imposta por esse aparato midiático anterior. E o que está acontecendo é isso. A gente está vendo isso acontecer também nos Estados Unidos. Primeiro, eles correram atrás dos influenciadores, das pessoas que tinham canais grandes, que eram extremistas. Então tiraram lá nos Estados Unidos o Alex Jones, tiraram o Stefan Moline, que nem era tão radical assim, mas tiraram o cara também. Enfim, aqui no Brasil tiraram o Terça Livre, correram atrás do pessoal que era um pouco mais extremo. Não estou dizendo que seja extremista, não. Mesmo o Alex Jones, e lógico, o Alain dos Santos também não era extremista aqui, eu digo no sentido de que eram mais contrários a vozes da mídia tradicional. E aí, lógico, uma vez que tiraram esses e continuam, eles continuam vendo o problema, eles continuam percebendo que eles estão sem conseguir alterar a visão das pessoas, sem conseguir manipular a visão das pessoas sobre os assuntos, eles continuaram isso. Agora estão tirando pessoas que, o Monark, dizer que o Monark é extremista de direita, como isso, cara? Não tem nenhuma lógica isso. Mas lá nos Estados Unidos também tentaram derrubar o Joe Rogan, mais ou menos a mesma visão. O Joe Rogan também não é de direita. O cara vota no Bernie Sanders, é um cara que não é de direita de forma alguma. E você que é da esquerda, que está super confortável, olha que ótimo, estão tirando os canais da direita, mesmo os canais do Senna, centro-direita, pessoas que aceitam haver uma direita no Brasil, já estão sendo cancelados. Pode aguardar a sua vez, vai chegar, porque a imprensa quer calar todas as vozes na internet, porque ela quer recuperar a capacidade de manipular as massas como ela fazia antes do fenômeno da internet. Então, é uma coisa bastante arriscada, uma coisa muito chata o que está acontecendo, vai continuar acontecendo, não tem jeito. Cada vez canais que são menos radicais, menos contrários ao establishment político socialista brasileiro, cada vez mais eles vão sendo atacados, vão sendo tirados do ar. Sempre que tiver uma oportunidade, a imprensa vai agir e vai tentar fazer isso. É uma coisa realmente muito chata o que está acontecendo. Mas é o que eu falo, a grande questão aqui é isso não vai calar as ideias, isso pode calar pessoas. Infelizmente, o Alain dos Santos, hoje em dia, ele não tem um canal, não consegue criar um canal nas mídias tradicionais, mas as ideias continuam circulando pela informação descentralizada e distribuída justamente porque a grande força da internet não é os grandes canais dando informações, não é os fake news que o pessoal adora falar, grandes divulgadores de fake news, não é isso. A grande força da informação descentralizada e distribuída é uma grande quantidade de pessoas compartilhando informações entre si. É isso que faz a diferença. O meu canal, eu falo isso com muita clareza, eu sei que em algum momento eu vou sofrer ataque também e pode ser que eu perca meu canal, isso é um fato. A questão é, vai ser ruim pra mim? É lógico que vai ser ruim pra mim. É lógico que está sendo ruim pro Monarque. É lógico que foi ruim pro Alain dos Santos. É lógico que é ruim pra todo mundo que perde o canal. A questão é, isso não muda o fato de que as ideias continuam circulando da mesma maneira. Essa briga que a mídia tradicional, que a esquerda, que o establishment esquerdista tradicional está querendo impor aqui no Brasil e no resto do mundo é uma luta vã. É uma luta que não vai conseguir atingir os objetivos porque o buraco é muito mais embaixo nessa história. A informação descentralizada e distribuída é, por definição, imune à censura. Não importa você calar os canais maiores e coisa e tal. Agora, como eu falei pra vocês, eu acho um absurdo o que fizeram com o Monarque. Foi claramente um exagero. A fala dele foi infeliz? É lógico que foi infeliz. Agora, aproveitaram isso pra queimar o cara completamente, pra proibir ele de trabalhar. E aí você começa a ter uma situação. Como eu falo pra vocês, o banimento social, que é o que fizeram com ele, é uma ferramenta libertária. E aí, você pode pensar assim, caramba, Peter, mas você é um cara tão favorável ao devido processo legal, né? Devido processo legal inclui, entre outras coisas, uma pena limitada no tempo. Você não pode ser punido pro resto da vida, pra toda a eternidade e coisa e tal, principalmente pra um crime que não é um crime tão grave assim. E sim, eu concordo, né? Tem que ter um ponto de saída disso. Que ele sofreu uma punição? Ok, ele sofreu uma punição, mas como dizer que essa punição foi a correta? E quando é que ela vai acabar? Quer dizer que pra todo o resto da vida dele ele não vai poder mais fazer vídeos na internet? É isso? Que isso é uma coisa realmente totalmente injusta e fora do devido processo legal. E eu concordo com vocês. É sim. Mas como isso é visto dentro da ética libertária? Bom, primeiro, o YouTube tem o direito de fazer isso, de proibir ele de fazer canal? É lógico que tem esse direito. É uma plataforma privada, a gente é a favor da liberdade de expressão absoluta na sua plataforma, na sua voz, você tem o direito de falar o que quiser. Eu acho que a liberdade de expressão no YouTube deveria ser muito maior do que é hoje, mas o YouTube é uma empresa privada, ele tem o direito de limitar o que vai ser falado na plataforma dele, é perfeitamente válido isso. Acho que estão sendo injustos com o Monarque? Acho que estão sendo injustos com o Monarque. Veja, o fato de alguma coisa ser o direito da pessoa fazer não quer dizer que eu vou aprovar sempre que ela faça isso. Existem um monte de coisas que é seu direito fazer, mas que você não deveria fazer, que se você fizer, eu vou te criticar. Então, não tem esse negócio, não. Eu acho que o YouTube tem o direito de fazer o que fez com o Monarque? Tem o direito. Ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Se a plataforma achou que fazer negócio com ele não é algo interessante, então, perfeitamente válido encerrar. Acho que estão errados. Acho que estão desperdiçando. Não apenas um excelente talento. O Monarque é um ótimo comunicador, é uma pessoa que consegue se expressar muito bem, de formas meio tortuosas, mas ele consegue trazer um papo animado, consegue fazer a coisa fluir muito bem. Eu percebi isso quando eu estava lá com ele. Eu estive lá há pouco tempo atrás, vocês lembram? Então, é um desperdício disso daí. E aí vem o outro lado. Mas, então, é uma pena para todos sempre? Agora, nunca mais o Monarque vai poder ter um canal e coisa e tal? Não. A saída libertária para esse tipo de coisa é a concorrência. Você está no mercado. O mercado tem várias empresas e você pode escolher a empresa que você vai prestar, que você vai usar para comunicar a sua voz. Justamente porque o YouTube tem sido tanto censurador, tem sido tão fechado nessa ideia do que pode ser dito na plataforma, tem surgido várias outras plataformas por aí. Tem surgido o Rumble, tem surgido o Odyssey, tem surgido uma série de outras, o BitChute, várias outras plataformas. Vocês sabem, eu mesmo faço isso. Os vídeos mais polêmicos, os vídeos sobre assuntos que o YouTube não gosta, que a gente comente aqui, eu comento nas outras plataformas. Pronto, está lá. O vídeo está lá, eu continuo falando. E sem ofender a minha relação com o YouTube, é assim que eu busco fazer a coisa. Eu acho que é inevitável que em algum momento eu vou sofrer esse tipo de coisa também. Mas, pelo menos, por enquanto, a gente vai seguindo aqui no YouTube com essas plataformas para falar coisas que a gente não pode falar por aqui. Enfim, agora, uma coisa é verdade. Você pode falar assim, ah, mas se você for para a plataforma tal, você não vai ter visibilidade. E, de fato, é algo que é preocupante. O YouTube ainda tem a maior parte da audiência. Então, se você for para essas plataformas, a sua audiência vai cair muito. Mas existem alternativas a isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente pode se guiar por algumas coisas que estão acontecendo lá. Lá, o Rumble está crescendo muito forte, já tem propagandas por lá. Aqui no Brasil não tem propaganda o Rumble ainda. Mas por lá já tem propaganda, então já tem monetização de canais. E o que eles estão fazendo é justamente aproveitando as pessoas que perderam voz no YouTube. O pessoal que está com Shadowban e coisa e tal está indo para o Rumble e tem funcionado muito bem. Eu tenho receio com o Rumble que ele ainda é uma empresa, digamos, tradicional. Então, ele ainda está sujeito a pressões do governo. Não é impossível imaginar que, num futuro próximo, o Rumble também sofra esse tipo de pressão para tirar esses canais do ar. O Biden aprove alguma lei maluca lá que proíba e coisa e tal. Aqui no Brasil estão querendo aprovar leis aí também absurdas. Então, no final das contas, eu tenho receio pelo Rumble. Uma outra aposta nesse caso é o Library, ou o Odyssey. O Library é um protocolo de base em que você tem os vídeos guardados numa blockchain, transacionados e trocados através de um protocolo similar ao protocolo torrent. Então, na verdade, os vídeos não estão num servidor central, não tem uma empresa central gerenciando essa rede. Embora tenha uma empresa que trabalhe o protocolo library e coisa e tal, a rede em si é descentralizada. A perspectiva é que, em algum momento, a empresa deixe de operar e a rede continue operando, distribuindo os vídeos e coisa e tal de forma ampla. E, além do Library, tem o Odyssey, que é uma capinha para o Library, porque o Library em si é esse aplicativo aqui, LBRY, que você instala na sua máquina e ele passa a tratar os seus vídeos e coisa e tal, a manter as informações aqui. Se eu quiser baixar alguma coisa, quer dizer, assistir um vídeo, eu consigo assistir. E isso daqui é totalmente impenetrável. Isso aqui o governo não consegue derrubar nem que queira. O Odyssey em si é um site como outro qualquer. Ele permite você ver também os vídeos do Library, mas ele é centralizado. Então, em tese, o Odyssey pode ser derrubado. O Library, não. Então, essa é uma alternativa. Mas, talvez, a alternativa melhor para o Monark fosse fazer uma plataforma no estilo do Daily Wire ou do Steven Crowder lá nos Estados Unidos. Como é que funciona isso? É mais ou menos como o Brasil Paralelo aqui no Brasil. Você tem uma plataforma, o Monark tem um monte de gente que tem apoio dele. Vamos ser sinceros, muito provavelmente vai levar um tempo até ele conseguir ter patrocinadores de novo. Quando você tem essa revoada de patrocinadores assim, todo mundo fica receoso de reatar patrocínio. Mas, uma coisa que o Monark tem é público. É gente disposta a ver, que gosta de ver o que ele fala. Que gosta de ver o programa dele. Então, talvez, fosse essa a alternativa melhor para ele criar uma plataforma de assinatura mensal para o programa dele. É assim que funciona o Daily Wire lá nos Estados Unidos. E aí, o Daily Wire, por exemplo, ele tem o canal no YouTube. O canal do YouTube, ele mostra só alguns teasers, algumas coisas pequenas para chamar para o canal principal, para o aplicativo principal deles. Da mesma forma, o Brasil Paralelo faz isso. De vez em quando, eles lançam uma produção no YouTube. Mas, no final das contas, o Grosso vai lá para o canal dele. Então, essa é uma outra alternativa que o Monark teria. Ele não precisaria de patrocínios nesse primeiro momento. Teria o patrocínio da própria pessoa que gosta do que ele faz, que pagaria uma mensalidade para assistir o que ele faz. e isso é uma saída mais possível para ele. E, agora, de qualquer forma, uma coisa que eu recomendo ao Monark, e também a gente sabe como funciona essa questão de patrocínio, o ideal seria realmente ele dar um tempo, tira umas férias, fica algum tempo aí, talvez fosse... Eu acho que ele já está fazendo isso, ele falou ontem que ia dar uma pausa, ia esperar um pouquinho. Esse tipo de coisa, às vezes, é melhor para resolver esse tipo de questão. Enquanto o nome dele está muito vívido com o acontecido, é muito difícil qualquer outra iniciativa, mesmo que ele vá para o Rumble ou para o Odyssey, por exemplo, essas plataformas teriam algum receio de serem taxadas de plataformas autoritárias, porque ele defendeu o autoritarismo e coisa e tal. Então, no final das contas, é algo que não é... pode ser problemático neste momento. Talvez a melhor alternativa seja mesmo ele dar um tempo. Eu não sei como é que ele está financeiramente, se ele estiver mais apertado, talvez ele tenha que agilizar alguma coisa mais rápido, mas, de qualquer forma, essa seria a melhor alternativa. Esses outros modelos de financiamento têm funcionado bem, tanto para o... Também o Lotus Eaters do Carl Benjamin lá na Inglaterra, também é o mesmo modelo. Ele continua com vídeos no YouTube? Continua. O YouTube joga a audiência lá embaixo, não monetiza, não tem problema. Os vídeos servem para chamar o pessoal para a plataforma dele e aí o pessoal paga a assinatura e ele consegue se manter com isso daí, até com uma liberdade maior para falar o que pensa do que numa plataforma como o YouTube. Enfim, a saída é essa. O YouTube é o direito do YouTube não querer mais fazer vídeos com o Monarco, infelizmente. Acho que estão errando, acho. Acho que estão fazendo um escarcel em cima de um negócio que não tem nada a ver, mas é direito da pessoa, ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. então a saída para isso no anarcocapitalismo, no libertarianismo e que eu acho que agora também é o livre mercado. É você procurar uma alternativa ao YouTube. Agora, existe uma outra alternativa que ele pode fazer ainda, o Monarco não é anarcocapitalista, ele não é libertário, então uma outra saída que ele pode fazer também é justamente entrar com uma ação de calúnia, de famação contra essas empresas e contra o próprio YouTube pela forma como ele está sendo tratado. Isso, a alternativa judicial também existe para ele, embora o YouTube alega que ele infringiu as normas do YouTube com o Flow Podcast, aí a grande questão que fica é qual norma exatamente? O que ele falou que infringiu a norma? Porque, na verdade, ao contrário do que estão dizendo, ele em momento algum defendeu o autoritarismo. Enfim, é uma outra alternativa que ele tem também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.